Olá, amigos e amigas. A vida é feita de tempos. Tem tempo pra tudo. A pessoa inteligente sabe encontrar tempo pra tudo. Tempo pra rezar, tempo pra descansar, tempo pra ler, tempo pra fazer exercício, tempo pra estar com os amigos, tempo pra rir, tempo pra chorar, tempo pra semear, tempo pra acolher. E aí vai uma série de outros tempos. Tempos. Saber viver os tempos da vida. Quando alguém diz assim, ah, não tenho tempo pra rezar. Alguma coisa está errada? Não é que não tem tempo. Não é que não tem tempo. Então, agora eu vou mostrar o teu tempo. E aí vai... Obrigado.